Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, usou as suas redes sociais nesta semana para confirmar que o consignado do antigo Auxílio Brasil está sendo investigado por órgãos de controle do governo federal. Serrano disse que o banco está empenhado em contribuir com as investigações que estão sendo realizadas. Ao assumir a presidência, deparei-me com os desafios decorrentes das iniciativas adotadas pela gestão anterior, especialmente os programas consignados do Auxílio Emergencial e de Microfinanças, implementados durante o governo Bolsonaro. Fecha aspas, afirmou a presidente do banco que foi indicada pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas. Desde o meu tempo como conselheira de administração, manifestei preocupação em relação a essas medidas e as questionei por considerá-las contestáveis, implementadas às vésperas das eleições de 2022 e com um apelo excessivo ao endividamento da população vulnerável. Fecha aspas. Completou. Serrano. O consignado do programa Auxílio Brasil foi liberado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, isto é, justamente no período das eleições presidencial. Há uma suspeita por parte dos órgãos de controle de que a medida pode ter sido um caráter eleitoral. Porém, mais do que isto, a investigação vai levar em conta um possível impacto nas contas públicas. Está circulando desde a segunda-feira passada, dia 29 de maio, que a Caixa pode ter sofrido um calote bilionário com as decisões do ex-presidente. Abre aspas. A falta de cumprimento do planejamento orçamentário do banco devido às ações causuísticas aliada à instabilidade da gestão causada pelas denúncias de assédio contra o principal dirigente da instituição resultou em consequências para a manutenção das linhas de crédito da Caixa, a qual sofreram oscilações no segundo semestre de 2022. Fecha aspas. Completou ela. O calote pode ter sido dado justamente por causa da liberação de mais de 7 bilhões de reais em empréstimo para o consignado do Auxílio Brasil. Além disso, a Caixa também confirmou que mais de 1 bilhão de reais foi liberado para o crédito SIM digital. Membros do governo anterior são unânime em afirmar que as liberações destes empréstimos não tiveram nenhuma relação com as eleições presidenciais. Contudo, os dados oficiais mostram que a liberação do consignado para o usuário foi quase que interrompida pela Caixa logo após os resultados das eleições. Como dito, o consignado para o usuário de Auxílio Brasil passou a ser liberado logo depois do primeiro turno das eleições presidenciais. De acordo com o governo anterior, a ideia era oferecer uma nova possibilidade de empréstimo para as pessoas que faziam parte do programa social. Quem solicitava o dinheiro recebia o saldo e logo depois passava a ter que pagar a dívida na forma de desconto mensal nas parcelas do benefício. Desta forma, esses cidadãos ganhavam menos do que os R$ 600 estabelecidos por mês. Parte das pessoas que solicitavam o consignado e que receberam o dinheiro tiveram as suas contas suspensas do Bolsa Família. Meses depois, estes cidadãos precisam pagar o saldo não mais através de abatimento no benefício, mas com o dinheiro do próprio bolso. Este era o grande temor por parte dos analistas políticos e até mesmo de bancos. Desde o início do projeto, instituições como Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil optaram por não oferecer o crédito e afirmaram que o consignado era um público em situação de vulnerabilidade social. Poderia ser perigoso para quem solicitava o dinheiro. Desde o início do ano, a Caixa decidiu suspender as operações com o consignado. Contudo, as pessoas que já firmaram o contrato de empréstimo ainda precisarão pagar o que foi solicitado. O banco afirma que não há previsão de perdão da dívida para estes usuários. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.